Os intervenientes anteriores acabaram já, de alguma maneira, por colocar o problema e colocá-lo até bem. Efetivamente, este problema, na sua dimensão jurídica, é um problema que, do nosso ponto de vista, está ultrapassado, assim como do ponto de vista do próprio juiz, do próprio tribunal. Ou seja, há um militante que recorre ao tribunal queixando-se de deliberações que seriam contra os estatutos, por causa de um guião. Portanto, o objeto do nosso litígio é um guião. O partido, o PSGC, corretamente, interpretando o que estava na base de todo o problema, decidiu convocar um novo comitê central, revogando o guião que estava na base do problema. A partir do momento em que o guião foi revogado e o partido decidiu dar instruções, dar indicações às suas estruturas para procederem a novas eleições de delegados, o problema, no fundo, deixou de existir. E foi isso que comunicámos ao tribunal. Comunicámos ao tribunal que, tendo sido revogado, digamos, o guião, que estava na base do pedido formulado por esse militante, o objeto do litígio deixou de existir, tornando-a, sim, impossível a lida ou tornando-a inútil de forma supervivente. E foi isto que o juiz aceitou, e bem. Quando o juiz, de seguida... Aceitou, e bem, no dia 15, portanto. Aceitou, e bem, no dia 15. Quando ele, dias depois, aceitou o recurso, aquilo que nós perguntamos é o seguinte, mas é o recurso sobre quê? Sobre um processo já extinto? Sobre um processo que não tem objeto? Ou seja, de facto, aqui passamos para o plano político. Sabemos que em Bissau, o recurso interposto na primeira instância vai para o tribunal da relação. Ora, o tribunal da relação não existe em Bissau. Ou existe, mas ainda não está, digamos, neste momento... Em pleno. Em condições de funcionar, porque só tem um juiz desembargador neste momento nomeado. Não tem mais ninguém. O que significa que aceitar este recurso e remetê-lo para o tribunal da relação significa adiar o congresso do PIGC, sim, a dia. Porquanto, ninguém sabe, e outros temos consciência, que o poder não está interessado em fazer funcionar o tribunal da relação. Agora já percebemos porquê. Porque é que semearam os juízes dos conselheiros. Nomearam-se os juízes da primeira instância e não se nomearam os juízes dos desembargadores. Agora percebemos claramente o que é isto. Mas, de qualquer maneira, quando, de facto, o processo se retira e se remete para o tribunal da relação através do recurso que foi aceito, enfim, para nós estamos aqui face a uma decisão absolutamente ilegal. O juiz sabe perfeitamente que está, digamos, a aceitar um recurso sob um processo que já não tem objeto, que já não tem matéria para ser disputida. Ou seja, podemos até dizer de forma simplificada que o militante que foi a tribunal com a providência calcular e depois com a ação principal ganhou o processo, não é? E quem ganha normalmente não mete recurso. Mas, neste caso, naturalmente, o nosso malabarista conseguiu dar a volta ao texto e colocar a parte vencida a colocar um recurso que é... Bom, de seguida, para vermos também a dimensão política deste problema, nós sabemos, e o juiz de direito sábio, que a forma própria de atacar uma decisão que, porventura, seja ilegal pelos motivos os mais variados, não é nunca impedir o exercício de um direito constitucional. O direito de reunião, a liberdade de expressão, o direito de manifestação, de direitos fundamentais consagrados na Constituição. Ninguém me pode impedir de fazer uma reunião. O que podem fazer, e o militante, ou não contestar no seu direito de o fazer, amanhã, é dirigir-se novamente ao tribunal e pedir ao tribunal que considere todas as deliberações do Congresso nulas. E o juiz está, se tiver matéria e fundamentos jurídicos para o efeito, de, de facto, declarar nulas todas as deliberações que foram tomadas. Impedir a realização da reunião, para já nem era do Congresso, foi a do Comitê Central. E o juiz apenas estava a dirigir ao Congresso, não à reunião do Comitê Central, que foi brutalmente, digamos, interrompida com granadas de gás lacrimogênio, como todos sabemos. Portanto, isto mostra claramente a dimensão política de todo este processo. Ou seja, dizemos que estamos no plano do direito, mas quando, de facto, nos convém, saímos do plano do direito para implicar, digamos, o plano político e na sua pior versão, que é, na verdade, a colocação de forças policiais a fazerem ilegalidades. Obrigado. Obrigado.